Salve rapaziada, hoje eu vim trazer um novo método aqui, mano, de bugar tela para dois tipos de pessoa, aquele que não consegue bugar tela de jeito nenhum e aqueles que quer bugar tela mais rápido de uma vez só. Mano, esse método aqui eu descobri sozinho, rapaziada, mexi em tudo que é canto do emulador para descobrir porque o meu PC não bugar tela nem fodeia no bicho. Então, é... eu vou ensinar para vocês aqui rapidinho. É, o que vocês tem que fazer, rapaziada? Vocês tem que vir aqui no Game Control, né, no seu tecladinho aqui, clique aqui embaixo, depois você vai fazer o seguinte, rapaziada, você vai clicar aqui no Standard, vai voltar para o Smart, mas você não vai jogar aqui, você vai voltar para o Standard de novo, aí você vai clicar em Fechar, vai aparecer Save. Pronto, aqui é a chave do bagulho, o que você vai fazer? Assim que você clicar em Save, você vai ter que dar três toques no F11. Demorei muito para pegar o ritmo disso porque eu sempre errava, mas ó, deu três toques, ó, bugou tela, fácil demais. Vai bugar tela toda vez que você fizer isso. Não vai precisar ficar clicando no F11 toda hora e para quem não consegue bugar tela, vai bugar de primeira. E é isso, rapaziada, isso é um novo método aí que eu descobri que pode estar funcionando, pode não estar funcionando, mas ajudou muito eu que não consigo bugar tela de jeito nenhum. E é isso, rapaziada, espero que gostem. Mano, compartilha para todo mundo esse método por esse vídeo, rapaziada, por esse vídeo. E é isso, espero estar fortalecendo vocês aí e é nóis. E é isso, rapaziada, por isso, rapaziada, por isso, rapaziada, por isso.